Superior Tribunal de Justiça rejeita habeas corpus contra decreto que obriga o uso de máscaras no Distrito Federal. Desde o dia 30 de abril, o governo do Distrito Federal tornou obrigatório o uso de máscaras em locais públicos, no transporte coletivo e em estabelecimentos comerciais, industriais e de serviço. A partir do dia 11 deste mês, vai haver penalidades para quem descumprir a regra. E o servidor público impetrou habeas corpus alegando que a norma ameaça os cidadãos que vierem a infrigir a determinação, atentando assim contra o direito de ir e vir. O objetivo do homem era impedir que ele pudesse ser preso ou levar à delegacia quando não estivesse em aglomerações ou em contato direto com pessoas que não os familiares. A decisão foi do ministro Nefe Cordeiro, que rejeitou o pedido, destacando que não foi apresentada nenhuma prova pré-constituída de concreta e injusta coação à liberdade de ir e vir. O ministro lembrou ainda que a jurisprudência do STJ estabelece que não cabe habeas corpus para o controle abstrato da validade de leis e atos normativos em geral. Nefe Cordeiro ressaltou ainda que o Supremo Tribunal Federal confirmou o entendimento de que estados e municípios podem criar normas próprias para combater o novo coronavírus. Legenda Adriana Zanotto